Música Meu nome é Yara Aparecida de Freitas Araújo, venho da cidade de São Paulo, capital, diocese de Santo Amaro. Sou casada há 31 anos e tenho duas filhas, Jéssica e Ana Beatriz. O desejo de casar e constituir uma família, eu acho que na maioria das mulheres. Eu estava fazendo um tratamento, no meio do tratamento eu descobri que estava grávida. Então Deus me deu a graça duas vezes, da cura desse tratamento que eu estava fazendo, e descobri que eu estava grávida. Então foi um presente. A mãe é sempre a nossa força, ela sempre foi minha mãe, então foi um presente. Eu acho que a gente se completa quando é mãe, se completa como pessoa, se completa como mulher. Então para mim foi agradecimento, sempre. A gente sempre foi uma família simples, humilde, mas a gente sempre seguiu no caminho da igreja. Então eu digo assim, a educação é importante, óbvio, de pai e mãe. Mas a igreja direcionou sempre, muito, a minha família. Então assim, as minhas filhas hoje fizeram a catequete, fizeram a crisma, são atuantes na igreja. Então eu como mãe, eu acho que eu me sinto completa, sabe, de dar uma boa educação. Sou formada, graças a Deus, mas acima de tudo são religiosas. A Jéssica é a mais velha, é muito carinhosa, muito cuidadosa. E a Ana Beatriz, ela é muito atenta, né, assim, de cuidar da gente também, de mim e do pai. Então as duas, uma completa a outra. Eu falo que Deus foi tão maravilhoso que me deu duas filhas e dois presentes. Por eu gostar de ser mãe, eu acho que tem momentos que a gente precisa ser mais firme, mas eu acho que uma das virtudes é o amor, eu acho. Assim, de saber educar na hora certa, de saber dar carinho na hora certa, quando precisa. Então eu acho que uma das virtudes, a maior, eu acho que de todo ser humano seria o amor. Minha mãe morreu, eu tinha um ano, né, e tive uma segunda mãe que foi minha tia, né, que também Deus já, ela já tá com Deus. Então, Nossa Senhora, ela sempre foi muito minha companheira. Eu falei que eu senti muita falta da minha mãe presente no dia do meu casamento, mas eu tenho, sabe, eu tinha tanta certeza que a minha mãezinha estaria junto e ela esteve. No dia da, quando eu descobri que eu tava grávida, né, quando eu tive a minha filha, eu precisava muito da, né, da presença de uma mãe. Então, Nossa Senhora tava comigo no dia também, né, do parto, de todo o processo, né, de ser mãe. Então eu falo que, é, eu tenho um carinho muito especial. Então, minha relação com a Nossa Senhora é de mãe e filha, porque minha mãe da terra já tá no céu, desde eu muito pequena. Então, eu já falo, eu tenho duas mães no céu, né, a mãezinha e a minha mãe também, que já foi. Mãezinha, obrigada por tudo. Tudo que eu peço pra mãe, tudo que eu peço pra Nossa Senhora, eu falo que ela é minha intercessora sempre. E tudo que eu peço, mãezinha, ela me dá e dá em dobro. Ela me dá em dobro. Graças a Deus, me deu um casamento abençoado. Primeiro, começou com minha família abençoada, com um pai maravilhoso, uma tia que substituiu minha mãe. Depois me deu um marido maravilhoso. Me deu duas filhas, em dobro. Mãezinha, a Senhora sabe de tudo e sabe que eu te amo. E consagro sempre a minha casa, a minha família, meus amigos, minha comunidade. Tudo que eu tenho, Nossa Senhora sabe que é dela. Abenas, a minha família e a minha família, meus amigos. Amém. Obrigado.